Pé na estrada Fui para o Rio de Janeiro, veio Maria Luzanira Vi um assalto e fui chamado de ladrão Eu não queria que dinheiro fosse tudo Muita gente se matando pelo pedaço de pão E as pessoas não se falam como antes Preconceito desvaiado com a cor do seu irmão Tô dividindo o kitnet com José Um paraibano que ia ser pra canina rezar Ele me disse que foi duro no início Mas se acostumou com isso, sempre pensa em voltar Minha madrinha de Janira me espere Vá fazendo renda que estou chegando já Vida de gado é a vida de vião Quanta saudade que eu sinto do sertão Eu vou, sei que vou voltar Pro meu nordeste Que é um paraíso e é o meu lugar Eu vou, tô chegando já Pro meu nordeste Pois não há no mundo o melhor lugar Eu vou, sei que vou voltar Pro meu nordeste Que é um paraíso e é o meu lugar Eu vou, tô chegando já Pro meu nordeste Pois não há no mundo o melhor lugar É a banda Forró Maior A emoção do forró Forró Maior Não me acostumo em cidade grande Esse mundo é diferente do que conheci Eu vejo gente engaiolada em edifício No tremendo rio por isso Coisas que eu nunca vi Lá em Brasília tem disputa de poder Político fazendo nada E o povo querendo ver acontecer Vou nascer o voto Pro futuro da nação Passa a valer No seu papel de cidadão Eu vou, sei que vou voltar Pro meu nordeste Que é um paraíso e é o meu lugar Eu vou, tô chegando já Pro meu nordeste Pois não há no mundo o melhor lugar Eu vou, sei que vou voltar Pro meu nordeste Que é um paraíso e é o meu lugar Eu vou, tô chegando já Pro meu nordeste Pois não há no mundo o melhor lugar Eu sou do sertão Vim pro Ceará Sou um paraíba Mas eu chego lá Eu sou do sertão Vim pro Ceará Sou um paraíba Mas eu chego lá Ô, cumpadre Zé Saudade do Nordeste Paraíba Ceará Pernambuco Ô, cumpadre Achei de mulher bonita Cumpadre Zé Vim pro Ceará Vim pro Ceará Vim pro Ceará Vim pro Ceará Obrigado.